Culpa sempre atormenta as mães. Conversa sempre com as mães e elas dizem que esse sentimento está sempre presente. E eu tô aqui pra te acalmar e dizer, não é culpa sua. Você sabe por que a gente se sente culpada? Porque a gente acha que está causando um dano para o nosso filho. Quando nós saímos para trabalhar, para estudar, para os nossos afazeres, até mesmo quando saímos com os nossos maridos, para dar aquela atenção especial, nos sentimos culpadas por deixar os nossos filhos na responsabilidade de outra pessoa. Ei, tá tudo certo. Não é culpa porque você não está causando um dano ao seu filho. Vamos começar falando que também faz bem pra eles, porque eles aprendem a lidar com as suas emoções. Eles aprendem que a mamãe nem sempre vai estar por perto e eles precisam desse tempo também. E a gente às vezes até sufoca, então eles se sentem até um pouco mais tranquilos. Um exemplo, meu filho muitas vezes come melhor com a babá do que comigo. Então sempre vamos ter responsabilidade com os nossos filhos, mas isso não quer dizer que não existam pessoas de confiança. Nós não estamos causando um dano, nós estamos ajudando a eles e também tendo nosso tempo, cumprindo as nossas responsabilidades, os nossos afazeres. Então, mamãe, fica tranquila, não é culpa sua. Viva sua vida. Sem esse sentimento, não se deixe mais ser atormentada. Um beijo e até o próximo vídeo.